Boa noite, a Câmara Municipal de Campinas já informou hoje à tarde a Justiça Eleitoral sobre a cassação de Demetrio Vilagra. A partir desta notificação é possível estabelecer como vão ser as eleições do ano que vem. Hoje, Demetrio manteve as atividades. Ele chegou a despachar na prefeitura e se reuniu com os secretários. Nas ruas, o clima era de comemoração. A população parece ter aprovado a mudança. Mais uma vez, Campinas teve um prefeito cassado. Foi o segundo em cerca de quatro meses. A notícia ocupou as manchetes dos jornais da cidade e muitos moradores aprovaram a decisão da Câmara de Vereadores. Tinha que ter acontecido isso porque Campinas é uma pouca vergonha. Ele estava já envolvido junto com o doutor Hélio, então tem que sair, com certeza. Não tem dúvida. Foi decisão certinha. Se tem provas e indícios, eu acho que sim, né? Porque dá dó de uma cidade como Campinas assim, nessa situação. E depois de tantas mudanças no executivo campineiro, o difícil é saber quantos prefeitos a cidade já teve neste ano. Quatro. Três, não sei. Quatro. Dois. Esse ano? Três. Três. Até agora, a prefeitura teve em 2011 três prefeitos. Hélio de Oliveira Santos, Demetrio Vilagra e Pedro Serafim. As mudanças na prefeitura de Campinas começaram após denúncias do Ministério Público de que Hélio de Oliveira Santos estaria envolvido em um suposto esquema de fraudes em licitação, corrupção e formação de quadrilha envolvendo a Sanasa. Na manhã desta quinta-feira, Demetrio Vilagra despachou normalmente no quarto andar da prefeitura. Alguns secretários estiveram no gabinete, mas não falaram com a imprensa. Demetrio afirmou que vai recorrer da decisão. E eu vou continuar brigando na justiça para provar a minha inocência, porque eu sou um cidadão que eu tenho compromisso, não só com Campinas, mas com a democracia do Brasil. Em nenhum momento vou permitir golpe, vou permitir que faça da minha pessoa inocente uma pessoa condenada. Ele foi tirado do cargo depois de quase 36 horas de leitura do relatório elaborado pela comissão processante. Foram 29 votos a favor da cassação e 4 contra. A posse de Pedro Serafim na prefeitura de Campinas deve ser concretizada na próxima segunda-feira, quando a decisão for publicada no Diário Oficial do Município. A partir daí, a justiça eleitoral deve convocar uma nova eleição dentro de um prazo de 90 dias. A votação será indireta, portanto os próprios vereadores vão definir quem vai ocupar o cargo mais importante do Palácio dos Jequitibás em 2012. Uma eleição indireta é uma eleição complicada, porque ela vai depender de uma extensa negociação nos bastidores da Câmara dos Vereadores. Todo o foco vai ficar na Câmara dos Vereadores. Vai ser um prefeito que vai ter uma legitimidade reduzida. Até a Câmara já tem realmente uma legitimidade, digamos assim, para escolher esse candidato bastante frágil. Então, vai ser realmente um mandato tampão, né? Para cobrir esse ano de 2012, que já está praticamente perdido. Hoje à tarde, o prefeito cassado Demetrio Vilagra conversou com a imprensa. Ele afirmou que sofreu injustiça, que vai recorrer da decisão e que ainda hoje vai se reunir com o partido para determinar quando vai entrar com o recurso. Indignado, Demetrio acredita que a cassação é ilegal. Eu acho que a Câmara cometeu uma injustiça, uma vez que a comissão processante não construiu nenhuma prova que incriminasse o prefeito. A lei é clara, o prefeito deve ser cassado no exercício do seu cargo quando comete alguma irregularidade. E eu não cometi nenhuma irregularidade, por isso que eu acho que a Câmara cometeu uma injustiça, não só comigo, mas também com a cidade de Campinas. Vamos procurar, de todos os meios legais, que essa ação não fique apenas no golpe que provocaram contra o prefeito. O prefeito é inocente, não construiu nenhuma prova, portanto eu vou à justiça. E eu, quando fui cassado, em 83, que tive meus direitos sindicais e trabalhista, negado, eu fui à justiça. Depois de 23 anos, a justiça me deu o meu direito. Portanto, vou à justiça, confio na justiça. Hoje de manhã, uma audiência pública levantou discussões com relação à criação de um grupo que vai avaliar projetos de alvarás de empreendimentos urbanísticos de Campinas. A medida foi tomada depois de denúncias do Ministério Público de que vários empreendimentos receberam autorização de forma irregular. A audiência pública foi marcada por muita discussão. Em debate, os procedimentos serão adotados pelo grupo de análise prévia e aprovação de projetos de empreendimentos urbanísticos. A ideia é de que o grupo seja formado por técnicos e engenheiros de todos os setores responsáveis pela autorização de novos empreendimentos no município. Os processos não seriam mais avaliados separadamente, uma forma de impedir o favorecimento. A decisão do grupo, ela tem que ser unânime. Se uma das secretarias entender que aquele empreendimento tem alguma inviabilidade ou necessita de correção, essa secretaria tem poder de ela sim determinar o indeferimento até que se faça a correção. Dentro da estrutura da prefeitura que a gente quer otimizar o pessoal para que a gente possa dar uma análise mais séria e mais eficaz e mais segura para todo mundo. A medida foi tomada após denúncias do Ministério Público que em vários empreendimentos obtiveram autorização de forma irregular. Durante a audiência pública, o promotor de justiça do meio ambiente fez vários questionamentos ao grupo. O promotor reclamou da falta de clareza nas novas regras e ainda disse que a lei como está facilita os atos viciados. O Ministério Público vem se debatendo é por uma revisão da legislação de forma a permitir um aprimoramento no sentido da garantia da qualidade de vida desejada por todos os campineiros. A aprovação do Graprocamp, a montagem do Graprocamp, é um instrumento que a prefeitura visualizou para dar mais qualidade às aprovações de empreendimentos e mais legalidade, que é o que o Ministério Público sempre cobrou da prefeitura. E veja ainda hoje, 1.500 máquinas caça-níquens são destruídas em Indaiatuba. Os equipamentos foram apreendidos ao longo deste ano. Os equipamentos foram apreendidos ao longo deste ano.